a nova função do facebook messenger apagar para todos Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o T-Rei e você está no T-Rei Tutoriais Antes de tudo, já explode o like para ajudar a gente a crescer nesse canal e crescer no YouTube Então estou contando com você para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo Para quem não sabe dessa nova função, é muito fácil, vou mostrar para vocês Você vai abrir o Messenger, aqui já tem uma que eu apaguei E vai fazer o seguinte, vamos dar terça, nós combinamos de gravar Aí você manda, você clica e seleciona, vai estar remover, remover para você ou remover para todos Você vai remover para todos Você removeu essa mensagem Só que tem um problema, você só pode fazer isso dentro de 10 minutos Não tem como fazer a mais do que isso Então se você quer apagar uma mensagem, tem 10 minutos É isso galera, bem isso que é essa função Então obrigado por assistir Até a próxima, valeu e tchau